lá no fundo galera tá organizando lá tô limpando que eu tô limpando lá atrás eu tô limpando lá atrás que eu tô fazendo um quartinho ali um quartinho de procedimento maternidade aí tô organizando tirando as coisas de lá que eu vou começar a obra lá só vou terminar de fechar aqui na frente semana termina de fechar aqui na frente vou botar o portão olha lá no pé de acerola filha da puta né cara o big mac seu vacilão galera barba tá lá atrás ó barba tá lá atrás tá apertando se agora estamos aí vendo que a gente vai cruzar ela da sua opinião em coloca colocamos ela no big mac hoje a gente coloca ela no blade vez tá lá atrás tá vendo ele chegou agora galera tava doente emagreceu muito ele não tava aqui com a gente aí eu fui lá peguei ele trouxe pra cá cachorrinho dono de muito osso muito forte blade o garoto muito forte muito osso a frente fenômeno filho do bandite né olha como é que essa cadeira fotogênica galera cega blade pode chamar que tá aqui pulando em mim perturbando essa cadeira é muito fotogênica e ela parece alta né mas não é dela baixinha plantel todo baixo tá vendo aí tô na dúvida quem eu cruzo ela galera deixa nos comentários aí o que que vocês acham a verá a verá a verá tô de olho você é ravena lá pra fora e aí a menina o menino aqui a grama já tá mais verdinha e a A formiga tá aqui pegando meu pé, galera. Desculpa a filmagem aí, mas... Tá foda. Os cachorros tão em cima de mim. Eu tô segurando aqui a câmera com a mão. E a formiga arrebentando meu pé. O Blade com esse bafo de onça baforando em cima de mim. Ó o Big. O Big tá insano. Cega, caralho. O Big tá insano, galera. Pensa no cachorro insano. Traseira do cachorro, galera. O cachorro tá insano, insano mesmo. Machucou a cabeça. Ele tem mania de ficar batendo a cabeça no portão pra abrir. De ontem pra hoje. Olha como é que o cachorro tá insano. Big Mac. Big Mac. O cachorro tá insano, galera. Tá insano. Blade. Ô Blade. Esse aqui não tem água pra beber ali na baia, né? Eu vou fazer uma piscina pra eles. Depois, depois eu vou mostrar pra vocês. Fazer com pneu de trator. Fazer um negócio maneiro. Depois que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Ei. Olha a bagunça aí. Vou lá, galera, que eu vou lá que eu vou trazer eles pra cá. Senão, eles ficam lá na rua. Ô, Barbie. Ah, é o Big Mac. Eles parecem muito. Galera, bota a Barbie no Big Mac. Ou bota a Barbie no Blade. Deixa nos comentários aí. O Blade tá ali. Cachorrinho que não tá nem em 50% do que é. Acho muito forte, muito estruturado. Pra vocês verem pelo nível de cabeça do cachorro. Comenta aí. Fala aí o que vocês acham. Tchau. Tchau.